Olá, o Informe UFMA de hoje inicia-se parabenizando a todos os formandos do segundo semestre de 2017, que colam grau nesta semana nos dias 5, 6 e 7 de março. Um momento de comemoração às conquistas acadêmicas e de iniciação a um futuro profissional. Parabéns! Mas para quem ainda está trilhando o caminho rumo à conclusão do curso, ou até mesmo a tão sonhada entrada na UFMA através do SISU 2018, selecionamos os principais eventos acadêmicos e oportunidades que movimentam a Universidade Federal do Maranhão. Ensino, pesquisa, extensão e muito mais, agora no Informe UFMA. O Centro Acadêmico 1º de Maio, juntamente com a Coordenação e o Departamento de Direito da Universidade Federal, do Maranhão, realizarão a terceira semana acadêmica de Direito da UFMA, com o tema Os Desafios Atuais para o Direito, de 2 a 6 de abril. O evento faz parte das comemorações de 100 anos do curso de Direito na Universidade e terá o prazo para submissão de trabalhos até o dia 18 de março, com os seguintes eixos temáticos. Direitos humanos e internacional, política e cultura e reformas no direito brasileiro. Já o período de inscrições se estenderá até o dia 1º de abril. A Semana Acadêmica tem como objetivo discutir e explorar os múltiplos aspectos do direito e lançar luz aos dilemas enfrentados atualmente, assim como permitir uma reflexão acerca do papel social dos estudantes e profissionais da área. O evento ocorrerá no auditório central da UFMA, situado no prédio Castelo Branco. Participe! A taxa de inscrição é de R$ 20,00. A Comissão Própria de Avaliação da UFMA disponibilizou o acesso ao questionário de avaliação institucional da Universidade, através do Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas, SIGA, do Sistema de Gestão de Recursos Humanos, SIGRH, ou do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos, SIPAC. A avaliação institucional é aplicada anualmente e, neste ano, será até o dia 18 de março. O objetivo da avaliação é compreender o significado dos conjuntos das atividades na UFMA para melhorar a qualidade educativa da universidade, além de identificar os pontos positivos e negativos para a superação das adversidades encontradas. Através da lei, a avaliação deverá ser feita em 10 dimensões, além de englobar desde a comunicação com a sociedade até questões relacionadas com o ensino, pesquisa e extensão. Ao término, não deixe de participar. O relatório final deverá ser enviado até 31 de março ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. E encontram-se abertas as matrículas para a primeira chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, SISU 2018.1. Os convocados deverão se dirigir até nesta terça-feira, dia 6 de março, ao campus de oferta. Em São Luís, serão realizadas das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas no Centro Pedagógico Paulo Freire, localizado na cidade universitária Dom Delgado. E nos demais campos, nas respectivas secretarias acadêmicas. Para ficar por dentro dos documentos necessários, bem como mais informações, consultar o edital nº 01-2018, que regulamenta o ingresso nos cursos presenciais de graduação na UFMA, no período de 2018.1. Também o edital nº 17-2018, que regulamenta os procedimentos específicos para a lista de espera da UFMA, também no SISU 2018. E o edital nº 24-2018, de retificação do cronograma no edital nº 17-2018. Todos encontrados na página portais.ufma.br. A próxima lista será divulgada no dia 9 de março. Não perca! O curso de Odontologia da UFMA promoverá a 5ª Jornada de Odontologia do Maranhão, JOUFMA, com o tema Odontologia Contemporânea – Necessidade de Integralização, nos dias 21, 22 e 23 de junho, no Centro Pedagógico Paulo Freire. O prazo para submissão de trabalhos será até o dia 1º de maio, com premiação para os três primeiros lugares nas categorias graduação, pós-graduação e profissional. A jornada tem como objetivo a ampliação dos conhecimentos dos estudantes e profissionais da odontologia, além de promover o incentivo à produção de pesquisas. Não perca tempo e inscreva-se já! O primeiro Seminário Regional de Políticas Públicas e a sétima semana maranhense de educação física, com a temática O Direito ao Esporte e Lazer no Contexto de Retrocesso Político, acontecerão de 5 a 9 de março no Auditório Central da UFMA e no Núcleo de Esportes. Mas atenção, as vagas serão limitadas. Os eventos serão promovidos pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Pedagógicas em Educação Física. Para mais informações, inscrições e programação, podem ser acessados através do site www.gpf.ufma.br. Participe! A Universidade Federal do Maranhão, em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão, o EMA, e apoio da Sessão Brasileira da Internacional Law Association, promoverão o Segundo Encontro Maranhense de Direito Internacional, intitulado como Ribamar. O evento faz parte das comemorações dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e ocorrerá no Auditório da Advocacia Geral da União, localizado na Avenida Grande Oriente, número 23, Jardim Renascença, aqui em São Luís. O prazo para o envio de resumos se estenderá até o dia 16 de março, já para os artigos, até 7 de maio, através do e-mail ribamar.encontro.gmail.com. Não perca essa excelente oportunidade e inscreva-se já! E o informe UFMA vai chegando ao fim. Se você deseja rever este e outros programas da TV UFMA, afiliado à TV Cultura, basta acessar o site www.tvufma.ufma.br. Vocês poderão também acompanhar através das redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Não se esqueçam de baixar na Google Play Store o aplicativo da TV UFMA para sistemas androides. Ah, e se quiser que seu evento seja divulgado aqui, entre em contato através dos e-mails jornalismo.tvufma.ufma.br ou jornalismotvufma.com. Você pode entrar em contato também através do telefone 98, que é o DDD, 3272-9100. O informe UFMA vai ao ar toda segunda-feira, às 1h30 da tarde, com reprise às 18h e na terça, nos mesmos horários. Fiquem agora com a faixa Mais Informação e, mais uma vez, aos graduandos 2017.2 que colam grau nesta semana, boa sorte. Até a próxima. TV UFMA, formar é a nossa vocação.